Música Antes de começar este comentário, antes de cumprimentá-los com o tradicional tranquilo e calmo, eu gostaria de salientar a todos que entram nesse canal, estão dando uma audiência sensacional para esse canal que está com mais de 1 milhão e 200 mil acessos, mas eu tenho que esclarecer para vocês, nossos fiéis internautas que estão sempre por aqui visitando esta página, que neste espaço você vai ver as minhas opiniões sobre os esportes. Eu falo de UFC, Fórmula 1, futebol e etc. Em alguns casos excepcionais, quando temos o direito de mostrar alguma coisa sobre o esporte ao qual estamos comentando, a gente coloca aqui para vocês, mas nada de pensar que podemos colocar para vocês as imagens do UFC, como é o caso de hoje, ou da UEFA Champions League, porque o UFC e a UEFA Champions League não liberam as suas imagens para que a gente mostre aqui. Mesmo que seja para ilustrar uma matéria jornalística que a gente espera estar fazendo, a gente não pode colocar, porque se colocar é perigoso até ter a conta no YouTube encerrada. E seria muito ruim você não poder nos acompanhar por um vacilo bobo desses. O comentário aqui isento e dinâmico é tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre os esportes. Então, pare de reclamar, pare de escrever palavrões nos comentários, porque isso não vai resolver. É preciso reclamar com a UEFA, é preciso reclamar com o UFC, ou nem reclamar, apenas apreciar os brilhantes comentários deste que vos fala. E até a próxima. E até a próxima.